Vamos todos começar a remar! Vou, vou, vou remando o meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando o meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando o meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory dickory dock Tic-toc-tic Tic-toc-tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory dickory dock Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Duck Tic toque, tic, tic toque, tic Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram as 7, 8, 9, 10, 11, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 12 horas e ele foi embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, porque foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 12 horas e ele foi embora, Hickory Dickory Doc 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, caviar profunde, 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, caviar profunde, 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hamburgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro e ninguém o pode negar E ninguém o pode negar, e ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Tragam os meus três vilministas O velho rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino No violino com cada um deles E ninguém é melhor Não há comparação com o rei Cole E os seus três violinistas O velho rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino No violino com cada um deles E ninguém é melhor Não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas Oh meus violinistas, toquem outra vez O velho rei colheira um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, um violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o rei colheiros seus três violinistas O velho rei colheira um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, um violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o rei colheiros seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o rei colheiros seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o rei colheiros seus três violinistas